Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contem linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas rumos e humor nordestino. Tirem as crianças da sala! O programa Rasta News não é recomendado. Um tradicionalista radical, um modernista alemão ou apenas um grande rei filósofo que, ao sentar-se no trono de Pedro, quis lembrar ao mundo da nave da Xuxa que as velhas maneiras de se adorar ao Altíssimo não precisavam ser quebradas para serem atualizadas. No Rasta News de hoje falaremos sobre este grande homem que nos deixou com grande tristeza na virada do ano, mas que certamente conquistou a felicidade eterna de estar de volta aos braços do pai. O Papa Rochedo, que se ergueu como um colosso de sanidade frente ao mundo cada vez mais maluco e que, com um gesto de humildade, tornou-se emérito. No Rasta News de hoje, Bento XVI. Porra, Betinho, meu irmão. Me amarro nesse cara. No dia 16 de abril de 1927, na Vila Bávara de Mart... Eita, como é? Marcos e o menino... Amém. Como é que eu pronuncia essa porgaria? É isso aí. Nasce o menino rochedo, Cezinho Rastinger, entendeu? E o Sábado Santo, ali, na véspera da Páscoa. Em um daqueles artes felizes da providência, o nosso abençoado menino foi batizado logo na manhã em que nasceu. Um fato biográfico que ele viria a reconhecer mais tarde em suas memórias como uma verdadeira imersão no mistério pascal e na própria natureza da verdadeira vida humana. E, assim como no Sábado de Aleluia, ainda esperando a Páscoa, nas vésperas de toda a sua luz, caminha em direção a ela, cheia daquela confiança em uma pessoa, o verdadeiro ato da nossa fé. É muito bonito ver como ele se lembra, com carinho, do Santuário Mariano de Altóten, ali, da época dos carolíngios, bravos demais. Durante a infância de Zezinho, houve a beatificação do porteiro daquele santuário, o irmão Caputinho Conrad. Fato que, para Bento, mostrava aquela verdade do homem comum que tanto Tolkien e Chesterton falam, Bento diz que é um fato espantoso da providência que, no século da ciência e do progresso, a igreja é melhor representada na gente simples. E, medita, será que a igreja perdeu tanto a capacidade de moldar a cultura e que, então, ela passa a ser representada pelos pequenininhos, fora das correntes do tempo e da história? Ou, será que a capacidade de ver o essencial que agora falta na galera da prudência e sofisticação é dada, finalmente, aos pequenininhos? Sim, este tema do tempo e da história como uma espécie de Zeitgeist e o desafio de se viver dentro dele será um tema que pautará muito a vida do nosso futuro Zezinho. Mas esse fato é realmente um dos fatos muito loucos da humanidade. Você pega uma velha ali, né, que não sabe nada de política, mas que cuida de uma hortinha, ela faz ali o seu feijãozinho, sem panela de pressão. Então, se você perguntar direitinho para ela, você vai ver que a visão do mundo dela não é muito diferente da de um Aristóteles. É o intelectual leitudo que, ali, no meio da distribuição de QI, usa de sua inteligência para destruir a própria inteligência. E vem, então, com lições extravagantes e aquelas visões galerosas de pautar e mudar os rumos da humanidade. Para que vocês não pensem que eu estou romantizando a velha, deixa atenção aqui, viu? Uma das piores coisas que você pode fazer com um homem comum é obrigá-lo a se politizar. E as verdades que ele sabia tacitamente ali, na tradição, sem saber que sabia, elas cozinham e elas se tornam estéreis com o calor das discussões, onde ele terá que defender o óbvio, e justamente por ser tão óbvio, ele nunca havia pensado em como defender. É aí que ele pode se radicalizar e se tornar estúpido e perigoso, a moda do intelectual leitudo. Esse processo foi testemunhado pelo nosso menino Zezinho com a ascensão dos camisas marrom na Alemanha, que viria a se tornar jazista nos anos vindouros. Apesar de idílica, a infância do nosso menino não foi fácil. A Alemanha passava por uma crise econômica severa, as reparações de guerra, as brigas entre os partidos políticos levavam as pessoas ali a ter que se posicionar, então havia muita briga no país e muita divisão no país inteiro. A república, instalada na Alemanha, era incapaz de criar a estabilidade política necessária e, em meio a tensões crescentes, a família Ratzinger fazia de tudo para poder levar uma vida simples ali, centrada na vida litúrgica, na vida da igreja. O pai de Zezinho, o senhor Joseph Ratzinger, era policial e o melhor amigo dele também era policial. E os dois eram honestíssimos. Eu tenho um grande amigo que é policial, tá? E o melhor amigo dele é policial também. E os dois são honestíssimos. Tanto ele quanto sua esposa, Maria Ratzinger, eram antinazistas. Quando Hitler falhou ali em se eleger presidente do Reich, ambos ficaram muito aliviados, mas também não foi como se a eleição lá de Inderburg tivesse tirado o medo dos camisas marrons. O que esse também já não era lá também um oponente muito forte, né? Volta e meia, o velho Ratzinger tinha que se posicionar contra a violência dos caras. Então a coisa começou a ficar perigosa para ele. E aí ele resolveu se mudar para Tietmorin. Não adiantou. Em 1933, Indemburo transferiu a faixa para o Adolfo. E aí foi, meu amigo, tchau, tricolou para a Alemanha, né? Começou esse negócio aí de juventude hitlerista, Liga das Garotas Germânicas. Os irmãos de Joseph foram forçados, então, a se alistar. E a perseguição aos católicos começou com a espionagem de padres que se comportassem como inimigos do regime. O meu fico nervoso é muito escroto, porra, quando eu vejo alguém que não sabe nada da vida do cara, nada da vida do papamento, chamando ele de nazista. Quando esse regime trouxe tanta dor para a família dele. Não tinha porra nenhuma a ver com isso. E o bom de vasculhar as memórias dele é que a gente nota a realidade desses assuntos espinhosos como eles normalmente se apresentam para quem está lá vivendo eles, né? Quando toma um governo totalitário, como é que as coisas vão acontecendo? A barbárie, no início, vai se instalando lentamente. As pessoas vão tentando levar a vida dela normalmente, como foi o caso no vilarejo dele, né? Que estava lá longe do entusiasmo das grandes cidades. O professor ali da escolinha dele ainda não era o militante do partido. Era só um tiozinho católico, né? O Bento fala que tinha um só professor que era mais maluco, que era mais novinho, né? Jovem, jovem é merda, né? O jovem precisa acabar. E que era entusiasta do regime, né? E aí ele ficava com aquelas tentativas de substituir as velhas doutrinas do pecado original pelo culto à natureza. Parece familiar, meu filho? Ele tentou implementar na cidade um maypole, aqueles pauzinhos com aquelas fitinhas que essa criançada de escola Waldorf fica girando ao redor no 1º de maio, tá ligado? É bom isso aí pra ilustrar que os jazistas nunca gostaram dos católicos e vice-versa. O primeiro via no segundo uma religião internacionalista de origem judaica e o segundo via no primeiro uma tentativa moderna de repaganizar tudo o que custou séculos pra igreja colocar no seu devido lugar, porra. Irmão, os jazistas, mais tarde, porra, mataram o priminho do Ratzinger, que era síndrome de Down. Os caras trouxeram de volta a eugenia espartana. É a coisa mais anticatólica que existe e vocês querem me passar pito de jazista no meu bentinho, porra. E tá mais próximo deles aí são esses boca do inferno anticatólico de hoje, né? Essas raparigas que ficam fazendo ritualzinho Wicca, escutando Epica e chupando Pitomba, né? E querendo que o governo aprove a eugenia na forma de direito de escolha. Jazista no meu peru de óculos, porra. Mas continuando o nosso esforço imaginativo, iluminado pela experiência do Zezinho, ainda assim, né? A população da vila, ela não tava muito aí pra essas novidades. Os meninos só queriam saber das linguiças penduradas ali no Maypole, né? E os fazendeiros continuavam indo à missa normal, sem dar ouvido a essas pregações neopagãs. Quando vinham as exigências educacionais dos tantos ministérios da costura, as coisas demoravam a ser implementadas. Ou eram implementadas meio que de maneira superficial, principalmente nas escolas católicas. O pai do Hatzinger acobertava um monte de bispo pra que eles não fossem perseguidos pelo Reich. Aí de repente, porra, tu é obrigado a se filiar na UJS da época. Mas teu professor aceita que tu pegue ali as assinaturas só pra poder passar oficialmente no exame de matemática. Aí a coisa começa a escalar. Os jazistas estavam no armário... Harry, pegue Hitler e coloque naquele armário ali, agora, vai! Certo. Mas eu sou o Führer! Tá, tá bom. Entrei! Os aviões começam a sobrevoar. Um dia, o cara escuta a primeira bomba. Tem que sair do teu seminário porque ele foi confiscado pra virar um hospital de guerra. Daí tu é recrutado a trabalhar numa bateria antiaérea da Wehrmacht. Tu não te dá lá muito bem porque o soldado te zoa porque tu é católico, mas tu te mantém ali na fé. Tem alguns companheiros de oração, mas de repente tu é tirado de lá também e mandado pra um campo de trabalho. Continua com a tua fé, as bombas ficam cada vez mais frequentes, tu vai dar uma volta na cidade, cada dia tem um prédio novo destruído. Ou então, tu começa a escutar que os americanos estão chegando. Isso te dá lá uma certa esperança. E de repente, tá meio que cada um por si. Deserta, volta pra casa, os americanos vêm e te levam prisioneiro de guerra. Tu continua na fé ali, orando, perseverando. De repente, eles te soltam. Te deixa ali a uns 100 quilômetros de casa, tu pega uma carona e volta pra tua mãe e pro teu pai. Depois de uns meses ali, aparece o teu irmão. Ninguém pensa numa vida assim, né? As pessoas têm a imaginação de uma ostra e a boa vontade de uma rapariga do signo de touro depois de um almoço de domingo, né? Aí acham que a vida nesse tempo era ou tava no campo de concentração ou tava batendo continência, lambendo bota e desejando lá o Reich de mil anos. Outro ponto muito bom elucidado nas memórias dele é a questão do concordato, né? Que foi a tentativa da igreja de garantir a sua autonomia dentro desse novo regime. Não porque ela concordasse com ele, mas pra que ela pudesse existir e resistir como fez durante todo o tempo. Então eles acabaram com a proibição que tinha de católicos serem membros do partido. Até porque quando as pessoas começaram a ser convocadas automaticamente, elas não tinham escolha. Então não tem como tu ser piedoso e ir lá e negar a comunhão pra esse cara. E em contrapartida, tu tenta garantir também a autonomia da igreja dentro do território pra que tu possa existir, pra que tu possa ajudar o máximo de gente possível. E foi assim que centenas de milhares foram salvos. Mas o próprio Bento reconhece que foi uma esperança de tolo achar que dá pra fazer um acordo com um grupo criminoso e que esse grupo honre o acordo. Pois bem, eu acho que isso já é o suficiente pra acabar com esse papo de que o Papa era jazista, né? E que a igreja era conivente com isso. Conivente são vocês, porra. Gosta aí de ficar brincando de tupini viking e de bruxinha rapariga espiritual moderninha. Bem, então, os terros anos de desenvolvimento intelectual do nosso Santo Padre, no final dos anos 30, quando ele se muda a Traunstein e entra no ginásio pra estudos clássicos. E lá ele vai receber uma formação sólida em grego e latim. E ele reflete sobre como os professores tradicionais dessa disciplina, todos eles eram contrapartido. Ele acredita ali que existe algo nos estudos clássicos que previne com que o cara simpatize com essas ideias totalitárias. Bom, não é à toa que todo o totalitarismo busca destruir a língua e, com ela, a capacidade de se comunicar com os homens do passado. Isso é particularmente verdadeiro do grego e do latim. À medida que os jazistas começaram a reformar a educação, essas foram as línguas mais atacadas. E a instituição religiosa desapareceu completamente e foi substituída por quê? Por educação física, inglês, estudos de ciência. É familiar isso aí? Pô, meu irmão, eu leio as memórias do cara, eu fico pensando ali que nem o Capitão América, né, que acordou 90 anos depois da geladeira. Tô aqui 90 anos depois e eles me disseram que a gente ganhou. Mas o mundo deixou a cruz por um paganismo raparigueiro, New Age. A Alemanha manda na Europa. O assassinato dos indesejados no ventre é direito humano e ninguém mais conhece os clássicos. E quem foi que ganhou isso aí, então? Bom, o que importa é que, graças a Deus, o nosso Beto teve acesso a essa formação e ela foi fundamental tanto para a sua educação filosófica e teológica, quanto para as discussões no Grande Conselho, que marcaria a sua vida e a vida da igreja para sempre. O Conselho Vaticano II. Pô, Beto, ele é uma figura engraçada. Quem não tá minimamente por dentro dos paranauês acha que ele é um super tradicionalista, um reacionário, um ultraconservador ali, né? E quem é super tradicionalista olha pra ele como um cara ambiguamente liberal e com tendência de progressista. Isso já era assim desde que ele lá estudando São Boaventura chegou à conclusão de que o que a gente chama de revelação ultrapassa consideravelmente o que é capaz de ser escrito, o que, por um lado, é um entendimento contra a sola escritura, por outros, foi recebido com o perigo de uma relativização da escritura. Então, uns se empolgaram com as suas teses, outros acharam ela perigosa, outros criticaram ele pelos efeitos do Conselho Vaticano II. Olha, meu irmão, esse negócio aí, o Conselho já tava aí quando eu cheguei, eu não fiz parte dessa discussão e nem poderia fazer porque eu não sou qualificado pra porra nenhuma dessa. Eu mal consigo ali passar duas semanas sem confissão, meu filho. O meu estado de graça dura ali 10, 15 minutos, né? Então, eu não sou daqueles caras que se dá ao luxo de criticar o Conselho, de dizer que o trono de Pedro tá vago, nem nada do tipo. Eu conheço vários tradicionalistas da hora. Porra, volta e meia eu vou aí numa missa dessa da Fraternidade São Pio X e só encontro gente do bem, só encontro gente que quer levar uma vida piedosa, tranquila, na deles. Agora, eu conheço também uns caras estilo mongolão de internet que fica se achando ali o escolástico no auge dos seus 17 anos porque vai na missa em latim, então. Da mesma forma, eu também conheço uma padre velhinha piedosa que levanta a mão ali na missa e canta com aquele padreco fuleiro ali que quer ser gatinho, né? O padre gato. Aí, tem uns negócios também claramente proibidos que a galera faz vista grossa, né? Tem catequista divorciado, vivendo em outro casamento, maçom recebendo comunhão ou até mesmo ministro de Eucaristia. Tem espírita dando aula de história em colégio católico, colégio salesiano. E talvez, uma das coisas mais irritantes de todas, o tal do violãozinho furado, com aquela rapariga católica desafinada, danada, gemendo numa meadeira danada na missa. Ali só tratando com mortificação, né? Quando eu tenho que confessar alguma coisa mais grave, eu procuro uma missa dessa aí com violãozinho pra pelo menos eu sentir ali o gostinho de purgatório, né? Dan Brown aí, ó. Rei do folclore luminista, inocente, juvenil, acha que o chicotinho nas costas é extravagante. Isso é porque ele nunca foi assistir a missa de Ano Novo ali em Tamandaré, com o padrão cantando Lulu Santos. Aí é mortificação, viu? Enfim, todos esses abusos são colocados na conta do Conselho Vaticano II. Mas será que dá pra dizer isso mesmo? O que é que é concílio e o que é que é Brasil? É difícil dizer, né? Pô, na época do jesuíta mesmo, já tinha cada loucura do meu Deus que é difícil dizer. Então, nas palavras de Bento, que estava lá, o Papa só deu uma descrição geral do que o concílio deveria ser. O conteúdo da fé deveria permanecer inalterado e proclamada a nossa era de uma nova maneira. E que após ali algumas salvaguardas e defesas estabelecidas, era pra igreja aplicar o chamado remédio de misericórdia. Bom, como tudo que é descrito dessa forma, isso pode significar virtualmente qualquer coisa. Embora eu não esteja aqui pra criticar o concílio, nem seja um especialista nele, uma coisa é certa e parece estar de acordo com a opinião dos que o conhecem. É difícil dizer o que é o que é e o que é que não é. Existe uma certa ambiguidade mesmo, que é característica não só do concílio, mas do uso da linguagem no nosso tempo. Agora, esse negócio de que a galera reclama que a missa é de Paulo VI, que não dá nem pra dizer que é de Paulo VI. Bento mostra ali que dentro do movimento litúrgico, a reforma não era nem prioridade e pra muitos ela não era nenhuma questão. Isso dito pelo próprio Paulo VI, quando ele ainda era cardeal. Essa discussão, segundo Bento, ela era mais presente ali na França e na Alemanha e mais do ponto de vista da restauração da liturgia romana mais antiga. E não de meter um violãozinho tocando javan ali no meio da Santa Ceia. O concílio era pra continuar o primeiro concílio que foi interrompido pela Guerra Franco-Prussiana e, em vez de acabar com a Idade Média, como alguns oportunistas vieram se aproveitar depois, o trabalho era continuar o desenvolvimento de Pio X e Pio XII, cujo intuito era resgatar o rito romano mais clássico, mas que fosse de uma maneira sóbria e cristocêntrica. A contenda maior, pra Hatzinger, foi aquela treta da revelação, aquela escritura ou tradição, se sim, de que maneira? Como partes separadas ou como dois todos, ali, completas em si mesmas? Quem olha pra igreja e espera aquele bloco monolítico ali de segurança doutrinal, né, ficaria espantado de ver o quanto a sensação de instabilidade passou a reinar no negócio. E onde essa sensação de que tá tudo de perna pro ar se instala, a disputa facilmente degenera ali na disputa política. Hatzinger lamentou profundamente ver a igreja se transformar, nas palavras dele, em partidos políticos disputando como se fosse um parlamento. Foi um momento também em que o bigode marxista começou a infiltrar a cúria, movimento que o nosso santo padre ajudou a combater, quando condena veementemente ali o conteúdo marxista da teologia da libertação. Mas ele ainda é piedoso demais, porque ele busca salvar o que é que há de caridade cristã ali dentro e reafirmar a doutrina social da igreja. Um homem tão santo, com posições intelectuais ali definidas, pra interno. Um homem que teve a força de atender o seu chamado apostólico, com força e veemência, mas com aquela humildade mansa que sempre mostrou desde pequeno. Topou até mesmo descer do trono, quando não se sentiu mais apto, pra deixar saudades e um vazio na Santa Igreja, que aos trancos e barrancos, continuou de pé, assaltada por todos os lados, pelos ventos do mundo e pelos cupins da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu de bigodagem. E o troféu de bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Leonardo Boff. Pô, meu irmão, esse aí estraga um boff, hein? O menino de ouro da teologia da libertação latrina-americana, Ibra Lixeira. E não é nem teologia, nem traz libertação nenhuma. Já tomou ali um cala-boca burro do nosso querido Bento XVI, quando este era o líder da Congregação pela Doutrina da Fé. Mas hoje eu queria reproduzir aqui o esculacho que o nosso também falecido professor Rolavo Rochedo de Carvalho deu no Estrogonofe, nesse texto de 2015. O estilo é o homem? Sim, e o é para o bem e para o mal. Para o bem, quando a análise revela, por trás das construções sintáticas e figuras de linguagem, a percepção viva de aspectos obscuros e dificilmente visíveis da experiência humana, que assim emergem da nebulosidade hipnótica onde jaziam e se tornam objetos dóceis da meditação e da ação, transfigurando-se de fatores de escravidão e instrumentos de liberdade. Para o mal, quando nada mais se encontra por baixo da trama verbal, senão o intuito perverso de construir uma segunda realidade, a força de meras palavras. Transportando o leitor do mundo real para um teatro de fantoches, onde tudo e todos se movem sob as ordens do distinto autor, elevando assim as alturas de um pequeno demiurgo, criador de outro mundo possível. Para demonstrá-lo, pedirei ao leitor a caridade de seguir até o fim esta exposição do senhor Leonardo Boff, conselheiro de governantes e, segundo se diz, até de um papa. Bem como, e sobretudo, porta-voz eminente de uma teologia da libertação onde não se encontra nenhuma teologia, nem muito menos libertação. A pobreza não se restringe ao seu aspecto principal e dramático, aquele material, mas se desdobra em pobreza política, pela exclusão da participação social, em pobreza cultural, pela marginalização dos processos de produção dos bens simbólicos. A pauterização gera, por sua vez, a massificação dos seres humanos. O povo deixa de existir como aquele conjunto articulado de comunidades que elaboram sua consciência, conservam e aprofundam sua identidade, trabalham por um projeto coletivo e passa a ser um conglomerado de indivíduos desgarrados e desenraizados, um exército de mão de obra barata e manipulável consoante o projeto da acumulação ilimitada e desumana. Esta situação provoca um modelo político altamente autoritário. Somente mediante formas de governo autoritários e ditatoriais se pode manter um mínimo de coesão e se abafam os gritos ameaçadores que vêm da pobreza. O trecho é extraído do livro E a Igreja se fez povo. Tudo o que aí se descreve realmente aconteceu. São fatos. E fatos tão bem comprovados historicamente que não teríamos como recusar ao Sr. Boff um definitivo amém se não nos ocorresse a ideia horrível de perguntar Aconteceu onde e quando? O segundo parágrafo fala-nos de algo que aconteceu na Europa nas primeiras décadas do século XIX. Massas de camponeses reduzidos à miséria pelo rateio dos seus parcos-bens e obrigados a deixar suas terras para vir à cidade compor um conglomerado de indivíduos desgarrados e desenraizados, reservatório de mão de obra barata para a prosperidade dos novos capitalistas. Karl Marx descreve em páginas que se tornam clássicas a formação do proletariado urbano com os destroços do antigo campesinato, no começo, na Revolução Industrial. Mas justamente onde isso aconteceu, não aconteceu nem pode ter acontecido o que se descreve no parágrafo anterior. A pobreza política pela exclusão da participação social e a pobreza cultural pela marginalização dos processos de produção dos bens simbólicos. Bem ao contrário, a vinda dos camponeses para as concentrações urbanas coincidiu com o advento das eleições gerais, não apenas convidando, mas forçando a participação das massas numa política que lhes era totalmente desconhecida no tempo em que viviam no campo, isoladas dos grandes centros. E coincidiu também com a criação da Instrução Escolar Obrigatória, que extraía os filhos dos proprietários das suas culturas locais provincianas para integrá-los na grande cultura urbana da razão, da ciência e da tecnologia, substancialmente a mesma cultura das classes altas, os malditos capitalistas. Pode-se lamentar a dissolução das velhas culturas locais, mas ela não aconteceu pela exclusão e sim pela inclusão das massas na vida política e na vida urbana. A exclusão da participação social e a marginalização dos processos de produção de bens simbólicos aconteceram. Sim, mas há centenas de milhares de quilômetros dali, de países da África, da Ásia e da América Latina, que viriam a ser chamados de Terceiro Mundo, justamente porque neles não houve revolução industrial nenhuma, nem, portanto, integração das massas, seja na política, seja na cultura urbana. O Sr. Boff cria a unidade fictícia de um espantalho hediondo com recortes de processos históricos heterogêneos e incompatíveis ocorridos em lugares enormemente distantes uns dos outros. A única realidade substantiva desse monstro de Frankenstein é o ódio que o Sr. Boff desejaria estilar contra ele na alma do leitor. Mas a fisionomia do monstro não estaria completa sem uma terceira peça, que o Sr. Boff vai buscar em outro lugar ainda. Esta situação, diz ele, Provocam um modelo político altamente autoritário, somente mediante formas de governos autoritários e ditatoriais, se pode manter um mínimo de coesão e se abafam os gritos ameaçadores que vêm da pobreza. Descontemos a imprecisão ao vocabular, provocam em vez de produzem, e a sintaxe subginasiana esta em vez de essa, e se pode manter um mínimo de coesão e se abafam os gritos, em vez de se pode produzir um mínimo de coesão e abafar os gritos, vamos direto ao ponto essencial. É verdade que, para controlar as massas esfumeadas, surgiram governos autoritários, mas não na Europa da Revolução Industrial, nem nos Estados Unidos na mesma época, onde justamente iam triunfando as instituições democráticas junto com o capitalismo nascente. E sim, bem ao contrário, em países subdesenvolvidos ou empobrecidos pela guerra, que, invejando a prosperidade das nações industrializadas, mas não dispondo de uma classe capitalista pujante e criativa, resolveram industrializar-se às pressas e à força, por via burocrática, desde cima, por meio do investimento estatal maciço e da economia planificada. Foi essa a fórmula econômica da Alemanha nazista, da Itália fascista e, obviamente, a de todas as nações socialistas que ele diz no seu bofe. Foi também, pelas mesmíssimas razões, e embora em menor grau, a da ditadura Vargas e a do governo militar brasileiro. Em suma, se fosse possível juntar o que há de mal nos países mais distantes, nos tempos mais diversos e nos regimes mais heterogêneos, teremos aí o monstro ideal contra o qual o Sr. Boff deseja voltar à ira da plateia. O Sr. Boff aposta na possibilidade de que o leitor não repare na superposição postiça de recortes e, impressionado pela soma de maldades, acredite piamente estar vivendo entre as garras do monstro, tirando daí a conclusão lógica de que deve deixar-se libertar pelo Sr. Boff. Nisso, e em nada mais, consiste a teologia da libertação. A técnica da superposição é, a rigor, o único procedimento estilístico e dialético do Sr. Boff e o resumo quintessencial do seu, digamos, pensamento. Podemos encontrá-la praticamente em cada página da sua autoria, onde em vão procuraremos outra coisa. Já poucas linhas adiante, temos outro exemplo. No trecho em que ele usa a figura de São Francisco de Assis como protótipo de revolucionário que ele mesmo pretende ser. O leitor, paciente bondoso, por favor, siga mais este paragrafinho. Tal atitude, a de São Francisco, ao rejeitar os bens no mundo, corresponde à do revolucionário, e não à do reformador e do agente do sistema vigente. O reformador reproduz o sistema, introduzindo apenas correções aos abusos por meio de reformas. O que, Francisco, faz? Representa uma crítica radical às forças dominantes do tempo. Não optou simplesmente pelos pobres, mas pelos mais pobres entre os pobres, os leprosos, aos quais chamava carinhosamente de meus irmãos em Cristo. Francisco aparece aí, pois, como revolucionário, em vez de servir ao sistema vigente, busca destruí-lo e substituí-lo por algo de totalmente diverso. Nem discuto a inverdade histórica que é demasiado patente. São Francisco jamais se voltou contra o sistema hierárquico da igreja, mas, ao contrário, fez de sua ordem mendicante o instrumento mais dócil e eficiente da autoridade papal. Para usar os termos do próprio Boff, corresponde rigorosamente à definição do reformador e não à do revolucionário. Mas o ponto não é esse. A coisa mais linda é que, segundo o senhor Boff, quando Francisco se aproxima não somente dos pobres, mas dos mais pobres entre os pobres, isto é, dos leprosos, há nisso um claro protesto contra a hierarquia social. Mas desde quando a lepra escolhe suas vítimas por classe social? Não eram leprosos o rei de Jerusalém, Balduíno IV, e o rei da Alemanha, Henrique VII, filho do grande imperador Frederico II e de Constância de Aragão? Francisco recusaria o beijo ao leproso de família rica? Superpondo artificialmente a ideia da deformidade mórbida, a de inferioridade econômica, que lhe é totalmente alheia, o senhor Boff faz do menos antissocial dos gestos de caridade cristã um símbolo do ódio revolucionário. E o leitor, estonteado pela imagem composta, nem percebe que foi feito de trouxa, mais uma vez, engolindo, como pura teologia católica, a velha distinção marxista entre reforma e revolução. Desfeito pela análise, o jogo de impressões, a teologia da libertação do senhor Boff, revela-se nada mais do que uma técnica de escravização mental. Sim, o estilo é o homem. Uns escrevem para mostrar, outros para esconder e esconder-se, lançando desde as sombras a miragem de uma falsa luz. O Vera fala demais. Bom, Leonardo Boff, que longe de se arrepender de sua heresia, continua a sustentá-la e a voltar-se contra sua mãe, está buscando um lugar quentinho, ali no sexto círculo. Merece, com todas as honras, o troféu, heresia infame de bigodagem. Rasta, quando e por que você decidiu se vestir de forma tão excêntrica? A forma excêntrica, né? Tipo, camisa, calça, chapéu, como os homens sempre se vestiram, né? Eu é que te pergunto, quando é que tu começou a se vestir assim, né? Que nem um bandoleiro, um sevandija, um trombadinha. Rasta, o que acha do Big Brother Brasil? Meu filho, eu nunca assisti, porque, como qualquer outro programa da Globo, meu pai, que era esquerda raiz, dizia que só existia para promover a AIDS e a colonização americana. Rasta, como encontraram homens interessantes? Só vejo moleques imaturos hoje em dia. Ah, mas quem disse que você é interessante e merecedor de um homem maduro? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto